O canal Conhecimento Facilitado traz a história da irmã Dulce, uma freira baiana que ajudou muitas pessoas por meio de obras sociais. Você vai se emocionar com a história a seguir, mas antes, se ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Segunda filha do dentista Augusto Lopes Pontes e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, ao nascer em 26 de maio de 1914, em Salvador, irmã Dulce recebeu o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. A vocação para trabalhar em benefício da população carente teve a influência direta da família. Aos 13 anos, graças a seu destemor e senso de justiça, traços marcantes revelados quando ainda era muito novinha, irmã Dulce passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família num centro de atendimento. Minha tia mandava minha irmã e eu procurarmos moleques da rua, na rua onde nós morarmos, pelos becos e pela rua procurando meninos para ensinar catecismo. Nós levarmos turma de 10, 12 para nossa casa, prepararmos para a primeira comunhão. Depois que aquela turma estava pronta, nós preparávamos outra turma. Com 18 anos eu me fornei, professora, e meu pai perguntou se eu não queria anel, nada, disse não, não disse o senhor que ia para o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito católico praticante e ele se conformou. Então eu fui para ajudar, mas minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha a licença da amada geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, um apostolado contato direto com o povo. A primeira missão de irmã Dulce como freira foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação, no bairro da Massaranduba, na Cidade Baixa, em Salvador. Mas, o seu pensamento estava voltado mesmo para o trabalho com os pobres. Já em 1935, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas que se consolidara na parte interna do bairro de Itapajipe. Ele, de lá eu seguia para o catecismo, aí o prefeito mandou me chamar, disse, mas mandou, o que a senhora está fazendo? A senhora arrumou o mercado da prefeitura, disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, se eu me arranjo um lugar, eu saio de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Aí disse, mas não pode, aí eu fui para a ladeira do Bom Fim, debaixo da ladeira da igreja do Bom Fim, tinha umas arcadas, e nessas arcadas era aberta, era bem fundo, aí dava para botar gente, então voltei, o prefeito mandou, me chamar, disse, mas irmã, ali é lugar de turismo, ali não pode botar doente, procura um lugar. Aí eu vim e falei com o irmão Sperio, eu disse, sua irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. A questão é, deixa eu botar os doentes aqui no galinheiro, nós temos o galinheiro aqui do convento, ela disse, pois não, é melhor porque acabam esses problemas, aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Nessa mesma época, começa a atender também os operários que eram numerosos naquele bairro, criando um posto médico e fundando, em 1936, a União Operária São Francisco, primeira organização operária católica do Estado, que depois deu origem ao Círculo Operário da Bahia. Em 1937, funda, juntamente com Frei Odebrando Crutal, o Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de três cinemas que ambos haviam construído através de doações, o Cine Roma, o Cine Plataforma e o Cine São Caetano. Em maio de 1939, Irmã Dulce inaugura o Colégio Santo Antônio, escola pública voltada para operários e filhos de operários, no bairro da Massaranduba. Quando nós não tínhamos onde botar, eu coloquei no necrotério ali mesmo, os médicos deram logo soro, deram antibióticos, entraram logo com a medicação. Com três meses, esse rapaz quando chegou, os membros dele, a boca, os lábios, os braços, tudo ruído de rato, gotejando de sangue. Então, esse rapaz já está, três meses depois, já está trabalhando. Aqui, a hora que o doente chega, no estado que ele chegar, cheio de bicho, sujo, às vezes com gangrena, podre, vida, nós recebemos. Não tem hora, nem do dia, nem da noite para receber doente. Nós procuramos incutir o espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, de ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate a porta. Com uma mão, batia na porta de políticos, empresários e bem-nascidos. Com a outra, acolhia e confortava os necessitados. Certa vez, a freira viu uma de suas palmas ser preenchida com o cuspe de um comerciante, que se recusava a contribuir. Veio, o pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Sem se abalar, o Banjo Bom da Bahia, como ficou conhecida, estendeu a mão limpa, explicando que a grosseria tinha sido a ela endereçada, mas que a outra palma continuava livre para receber a doação aos desvalidos. Atualmente, a entidade filantrópica abriga um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com 21 núcleos e cerca de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados por ano na Bahia. Em 13 de outubro de 2019, Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco e passará a se chamar Santa Dulce dos Pobres, a primeira mulher nascida no Brasil a receber tal honraria. Música Amém.